Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Ana, ontem a Polícia Rodoviária Federal cumpriu um mandado de prisão, prendeu um ex-telionatário do estado do Rio Grande do Sul, que estava foragido após uma abordagem de rotina na BR-262 aqui em Translagoas. Esse homem de 40 anos estava em um carro pela BR-262. Quando o veículo dele foi abordado para uma revista de rotina, o que chamou a atenção dos policiais foi o forte cheiro de maconha que estava dentro do carro e os policiais então resolveram fazer uma revista no interior do veículo. Depois de uma revista dentro do carro, nada de ilícito foi encontrado, mas o cheiro de maconha chamou a atenção dos policiais rodoviários federais, que então começaram a indagar o homem sobre aquele forte odor de maconha. O mesmo disse que fazia uso do entorpecente e que tinha fumado dentro do carro e mostrou uma ponta, um cigarrinho de maconha que ele tinha fumado e tinha guardado uma parte apagada na meia para poder acender mais tarde. Achando aquilo. Estranhos policiais então resolveram fazer a autuação dele por conta do uso do entorpecente, de ter a droga para o uso pessoal, registro de boletim de ocorrência que ia ser feito na delegacia e ao fazer ali a triagem do homem para poder fazer o registro de ocorrência e levá-lo para a DEPAC, a Delegacia de Contra-Atendimento, os policiais rodoviários federais foram alertados pelo Conselho Nacional de Justiça de que aquele homem estava foragido e contra ele havia um mandado de prisão. Então o homem recebeu a voz de prisão por conta desse mandado, foi levado para a delegacia, aonde foi puxada toda a capivara dele e para os policiais ele disse que teria respondido no processo por estelionato lá no Rio Grande do Sul e desde então estava rodando o Brasil. Um homem esse que foi recambiado aí para o presídio de segurança média e vai ficar à disposição da Justiça para ver se a Justiça vai querer levá-lo para o Rio Grande do Sul ou não. Agora já falando no perímetro urbano, uma idosa de 85 anos acabou tendo a bolsa roubada por um marginal na tarde de ontem ali na circular da Lagoa de frente com o Camelódromo. Por volta das 10 horas, esta idosa passava de bicicleta pelo local quando foi abordada por um ladrão que perguntou para ela a hora certa A hora, senhora, por favor, no que ela parou para poder informar esse homem sobre a hora ele pegou a bolsa que estava assistindo a bicicleta e fugiu no sentido Interlagos. A mulher ligou para a polícia militar, fez rodas pelo local, mas não conseguiu encontrar o autor. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil que iria investigar o caso. Já na primeira delegacia de polícia, um crime de ameaça e lesão corporal também foram registrados. O de lesão foi na Rua Bom Jesus da Lápas, no Interlagos, onde dois irmãos, um de 47 e o outro de 53 anos, acabaram discutindo por conta da criação do genitor que já é de idade, que tem aproximadamente 87 anos. O irmão mais velho teria reclamado aí com o mais novo, ambos teriam se desentendido porque um deles cuida do idoso e um dos irmãos teria ido visitar o pai e achado ruim a forma que o irmão estaria cuidando do pai. Ambos começaram a discutir e aquele que cuida do genitor acabou agredindo o irmão que foi até a residência e reclamou. O caso foi parar na delegacia, foi registrado como lesão corporal e ambos vão responder o processo em liberdade. Na área norte de Três Lagoas, próxima rodoviária, uma funcionária de uma purificadora chamou a polícia após um homem de 43 anos invadir esse estabelecimento comercial e passar a ameaçar os funcionários, principalmente uma das funcionárias que estava no caixa, dizendo que iria matá-la, que iria bater, espancar, iria fazer o terror naquele local. Um dos clientes que tentou defender a mulher acabou ameaçado por homem e a polícia militar foi chamada, chegou a tempo e conseguiu prender o autor ainda no local. Autor esse que não estava armado, não tinha nada com ele e estava ali bastante alterado, precisando ser algemado e levado para a delegacia aonde foi autuado em flagrante por ameaça e também por desacato. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de tráfico de drogas e furtos que não param, não dá um paz em Três Lagoas nem no dia. Daqui a pouco todos os detalhes. Obrigado.